Brisa leve, sol Corpo e mente sã Hoje tô mais sol Menos Instagram Nuvens, artesas Sabe eu sou seu fã Obrigado por mais esse dia fornecido Mesmo com a gravidade dos acontecidos E de hora em hora tudo fica envelhecido Eu vivo de agora que amanhã não é garantido Quero mais do que uma diária Quantas horas forem necessárias Mas se for as diárias Que não sei só numa lança de sara Quero mais que uma diária Quantas horas forem necessárias Mas se for as diárias Que não sei só numa lança de sara Tô no barato de ir pro mato Tô catalking blues Banho de cacho É só eu e tu What we gonna do Que não sei só numa lança de sara Tô de ficar Que não sei só numa lança de sara Quero mais que uma diária Quantas horas forem necessárias Mas se for as diárias Que não sei só numa lança de sara Que não sei só numa lança de sara Chuva de beijo Obrigado por mais esse dia fornecido Mesmo com a gravidade dos acontecidos E de hora em hora tudo fica envelhecido Eu vivo de agora que amanhã é garantido E dança, só numa lança de sara